A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Te ajudo a decorar os dias Te empresto minha neblia Vamos nos espalhar, sereinhas Ver o mundo girar de cima No tempo da preguiça Mas tudo bem, o dia vai raiar Pra gente se inventar de novo Mas tudo bem, o dia vai raiar Pra gente se inventar de novo O que você é, enfim Onde você tem Paixão segue por aí Eu não sou ninguém De mais que você também Não é só rodopiar Em busca do que é belo e vulgar Vamos onde ventar, menina Foi bom te encontrar Mas tudo bem, o dia vai raiar Pra gente se inventar de novo Mas tudo bem, o dia vai raiar Pra gente se inventar de novo E o mundo vai nascer de novo E o mundo vai nascer de novo E o mundo vai nascer de novo Tchau, tchau.